Senhor Presidente, vamos bater mais uma vez no desenvolvimento da infraestrutura do nosso país. Já vi o senhor e concordei plenamente e venho à tribuna para falar sobre infraestrutura, sobre a malha ferroviária. Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Índia são exemplos de alguns países que bem sabem explorar um dos mais eficientes e baratos meios de transporte do mundo, o ferroviário. É lamentável reconhecer que o Brasil segue bastante atrasado na utilização dos três para transporte de cargas e de passageiros. Nossa primeira ferrovia foi construída em 1854, ligando Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro. Hoje, mais de um século e meio depois, temos apenas 29 mil quilômetros de ferrovias no país, dos quais somente 11 mil são explorados. O restante está desativado ou subutilizado. Venho a esta tribuna, senhor Presidente, ressaltar a minha crença de que podemos expandir o nosso desenvolvimento investindo na ampliação da malha ferroviária nacional. Os Estados Unidos construíram sua primeira ferrovia em 1830. Hoje, eles dispõem de mais de 226 mil quilômetros de estrada de ferro, o que lhes lá o título de país com a mais extensa rede ferroviária do mundo. A Índia, país emergente como nós, tem mais de 63 mil quilômetros de ferrovias que interligam todo o país e transportam 5 bilhões de passageiros e 350 milhões de toneladas de carga por ano. Apesar de já termos tido 37 mil quilômetros de ferrovias no início da década de 50, a construção de rodovias pelo país, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, eclipsou o arcaico sistema ferroviário nacional e mostrou as suas muitas deficiências. A privatização de nossas estradas de ferro começou em 1996. Esse processo praticamente acabou com o transporte ferroviário de passageiros no país, que seria definitivamente encerrado com o fim do trem de prata entre Rio e São Paulo, e culminou com a extinção oficial da Rede Ferroviária Federal em 2007. Vale ressaltar que entre 1998 e 2003 foram construídos apenas 215 quilômetros de ferrovias em bitola larga no Brasil. Somente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que os investimentos ferroviários começaram a acontecer novamente. Entre 2003 e 2010 foram construídos 504 quilômetros de estradas de ferro em bitola larga e estavam em obras no fim do seu governo, mais 1.908 quilômetros feitos com investimentos públicos e privados. É muito positivo que esses investimentos estejam sendo ampliados no governo atual da presidente Dilma Rousseff. O PAC-2 prevê recursos de R$ 46 bilhões até 2014 para a construção de ferrovias. Com isso, começa a ser construída uma matriz ferroviária no país, que pretende elevar dos 25% atuais para 32% em 2020. A participação desse modal no transporte nacional de cargas, naquele ano, projeta-se que tenhamos 40 mil quilômetros de estrada de ferro. Fazem parte dessa matriz as três maiores obras ferroviárias do mundo na atualidade, a Ferrovia Norte-Sul, Oeste-Leste e a Nova Transnordestina. Mas, Sr. Presidente, venho defender aqui dessa tribuna a construção de dois trechos de ferrovias fundamentais para a região Centro-Oeste e para o meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Refiro-me a traçados da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia do Pantanal. O governo estadual e nós, parlamentares sul-matogrossenses, defendemos e pleiteamos que a construção do segmento da Ferrovia Norte-Sul, compreendido entre Estrela do Norte e Oeste e Panorama, seja todo desenvolvido em território do nosso Estado, passando pelos municípios de Aparecida do Taboado, Selvíria e Três Lagoas. Chegando à Brasilândia, defendemos que esse traçado demonstra a melhor viabilidade técnica, econômica e ambiental. Reforço aqui, Sr. Presidente, os argumentos de nosso governador André Putinelli de que a região que engloba esse trecho da Ferrovia Norte-Sul é um grande polo produtor brasileiro que precisa de infraestrutura adequada. Vemos no traçado que passa pelos municípios sul-matogrossenses uma oportunidade ímpar de impulsionar o desenvolvimento econômico e social e de promover ainda mais a interiorização do Brasil, elevando o índice de desenvolvimento urbano. Nessas cidades estão instaladas as grandes fábricas de celulose, papel de fertilizantes da Petrobras e de desenvolvimento de polo siderúrgico. Além disso, a região concentra indústrias de processamento de grãos, açúcar e álcool, madeira de um modo geral e de outros produtos de exportação. Ou seja, quando construída no eixo da Ferrovia Norte-Sul, já haverá um montante de mais de 10 milhões de toneladas a serem transportadas por ano. A viabilidade da Ferrovia Norte-Sul se dará notadamente com a contribuição de Mato Grosso do Sul. Importante para nosso Estado é também a Ferrovia do Pantanal, que se conectará ao traçado da Ferrovia Norte-Sul, na região de Brasilândia. Estudo de viabilidade econômica e ambiental da Ferrovia do Pantanal indica que a melhor opção é a passagem pelos municípios de Maracajú, Dourados, Nova Andradina, Bataguaçu e Brasilândia, na fronteira com o Estado de São Paulo, nas proximidades de Panorama. A Ferrovia do Pantanal vai atravessar o Mato Grosso do Sul, de oeste a leste, e será fundamental para o escoamento da produção dessa região do Estado. Além de ligar essas cidades à Hidrovia do Paraguai, que dá acesso a países do Mercosul, a Ferrovia do Pantanal permitirá o acesso aos portos da costa brasileira por meio da Ferrovia Norte-Sul. Outra obra ferroviária de suma importância para o nosso Mato Grosso do Sul e para o Brasil é a Ferroeste, ligando Dourados a Cascavel, no Paraná, onde ela se articulará com o trecho ferroviário já existente, de Cascavel ao porto de Paranaguá. A Ferroeste, com cerca de 350 quilômetros dentro do Mato Grosso do Sul, também se interligará a Hidrovia Tietê-Paraná, em Guaíra, no Paraná. Penso que seja desnecessário mencionar a importância desses sistemas ferroviários que interligará as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, de leste a oeste. Além de permitir o escoamento da produção de algumas das mais ricas regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, eles interligarão duas das mais importantes hidrovias do país. E, além disso, conectarão as regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre si e ao norte do Brasil, permitindo o transporte de nossas riquezas dentro do país e facilitando a exportação e importação. Vossa Excelência me concede uma parte, senhora doutora Rússio? Perfeitamente. Vossa Excelência me concede uma parte? Perfeitamente. É um prazer. Obrigado. Vossa Excelência aborda, nesta tarde, aqui na tribuna do Senado Federal, uma questão muito importante, muito relevante para o nosso país. Eu já venho falando há algum tempo e está na presidência, neste momento, na presidência do Senado Federal, o senador Blairo Magis, governador por dois mandatos do Mato Grosso, empreendedor também, homem de visão, assim como Vossa Excelência. E essa questão das ferrovias, eu acho que é imperativo para o desenvolvimento do Brasil. Os outros países, todos na posição do Brasil, alguns até em posição bem inferior ao Brasil, têm as suas maras ferroviárias bastante evoluídas. Da mesma forma, as duplicações de rodovias. O Brasil tem 65 mil quilômetros de rodovias federais e apenas 5 mil duplicadas. É uma vergonha. Eu já falei muito na tribuna do Senado, nas comissões, já falei com a Presidente da República, no início do mandato, desse mandato, havia falado antes, no governo Lula, que o Brasil precisou usar um pouco mais nessa área de duplicação de rodovias e na construção de ferrovias. São dois modais de transporte muito importantes para o Brasil, que se interligam, assim como o Vossa Excelência está colocando no seu pronunciamento, as hidrovias, as ferrovias, as rodovias. E um país de dimensões continentais, como o Brasil, não pode sobreviver com essa nossa malha de transporte, seja ela rodoviária, ferroviária e até hidroviária. Nós precisamos avançar, avançar muito, para que nós tenhamos um modelo eficiente, para ter mais ganho, mais competitividade. Então, você aborda essa questão. E eu queria inserir, se Vossa Excelência me permite, no vosso pronunciamento, nesta tarde, a nossa ferrovia transcontinental. Transcontinental a longo prazo, que ligará o Brasil, que sai lá da Bahia. Eu fui relator do Plano Ferroviário Nacional aqui no Senado Federal. Jair Martins, deputado Jair Martins de Minas Gerais, foi relator na Câmara e eu fui relator aqui no Senado. E sancionada na íntegra pelo presidente Lula. Então, toda a malha projetada hoje, a Malha Ferroviária Nacional, passou pela nossa relatoria. E eu pude inserir essa ferrovia, que eu acho de suma importância, para o desenvolvimento do país, todas são importantes, mas essa que liga o Norte, que liga Rondônia, que liga o Acre, que liga o Mato Grosso. Hoje ela está parada, se não me falo, me mora em Lucas do Rio Verde, próximo de Lucas do Rio Verde. Não, antes ainda. Então, tem que chegar a Lucas do Rio Verde. De Lucas do Rio Verde tem que chegar a Vilhena, que já está no PAC. Vilhena é a divisa de Rondônia com o Mato Grosso. Depois eu estou pedindo, e já estamos trabalhando no pré-estudo, já com viabilidade positiva, para chegar até Porto Velho, mas não ir, talvez, de Vilhena a Porto Velho. Vim de Porto Velho para Vilhena. Porque de nada adianta construir trechos de ferrovias onde leva do nada a lugar nenhum. Então, é importante que saia do Porto, que as ferrovias saiam de onde vai ser escoada a produção. É o que ela saia do Porto de Porto Velho e vem no sentido Mato Grosso, passando por Giparariquemes, Giparaná, chegando em outra cidade de Rondônia, margeando a BR-3004, chegando na divisa do Mato Grosso, com Rondônia, a cidade de Vilhena. Depois, tendendo até a região da soja, onde o Senado Oblairo planta e compra soja, onde tem ali uma vasta produção de soja. Então, essa ferrovia já demonstrou nos seus estudos a viabilidade econômica, nos seus pré-estudos. E agora vai ser feito o estudo de viabilidade e o projeto executivo, para talvez, daqui a dois anos, estar licitando. Outra coisa, se me permite você acrescentar, é que os nossos projetos demoram muito, muito. E o mal desse país hoje são projetos. Tem projeto que demora três, quatro, cinco anos. Não dá. É muito tempo. Tem que ter uma celeridade maior. O DENIT, o Ministério do Transporte, a VALEC. Tem que ter, se não tiver equipe de projetos, que contrate empresas especializadas, mas que os projetos saiam mais rápido, de ganhar mais tempo. Nós estamos demorando aí três, quatro anos para fazer o projeto de uma ponte em Rondônia, de uma ponte que atravessa da divisa de Rondônia com Acre. É o único rio que não tem ponte na rodovia, chamada Rodovia do Pacífico. Tem outra ponte binacional também, que já faz em torno de três anos estamos trabalhando no projeto que o Lula prometeu, a Dilma reafirmou o compromisso, mas o projeto não sai. Então, o projeto, o projeto hoje está demorando muito. Então, eu parabenizo a V. Exª pelo apelo que está fazendo nessa questão da malha ferroviária brasileira. Precisamos avançar se o Brasil quer ser um país competitivo. Somos a sexta economia do mundo, mas patinando. E eu tenho falado que a infraestrutura desse país está travada. E eu sei que a Presidente está se empenhando para destravar, junto com os seus ministros das áreas da infraestrutura, para destravar a infraestrutura brasileira. E precisa urgentemente destravar, sob pena, da nossa economia padecer e patinar, como está patinando hoje. Parabéns, V. Exª. Muito obrigado. Muito obrigado, Senador. V. Exª. Muito feliz quando fala em infraestrutura, e eu tenho visto diversas vezes as suas reivindicações, como vimos ainda hoje o nosso presidente, Brairo Maggi, falar sobre as nuvens que aí estão e que virão. E nós estamos resolvendo problemas, presidente, de curtíssimo prazo. E podemos alertar o governo, esta é a casa em que nós alertamos, para a infraestrutura, a pavimentação. E, enquanto nós não tivermos uma dedicação da presidente e execução desses projetos, eu acho que só recorrer e acudir determinados setores, sempre aqueles setores que já estão se exaurindo, nós podemos ter problemas sérios a longo prazo. Não é por outra razão que o governador André Puccinelli tem lutado incansavelmente, desde seu primeiro mandato, pela construção dessas importantes ferrovias, seja em audiências com ministros de Estado ou com o presidente Lula e Dilma Rousseff, seja por meio de reiterados ofícios e exposições de motivos, tem trabalhado com o nosso permanente apoio para que essas obras ganhem prioridade no âmbito do governo federal. No final de março, eu, o senador Moca, e a maior parte dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, acompanhamos o governador André Puccinelli e o secretário estadual de Meio Ambiente e de Planejamento de Ciência e Tecnologia, o nosso Carlito, e mais de uma audiência, desta vez com o presidente da Valec, José Castelo Branco. Ele e técnicos da Valec expuseram as alternativas de traçado da Ferrovia Norte-Sul, contemplando uma delas na nossa proposta. Saímos satisfeitos com a garantia do doutor Castelo Branco de que os estudos serão encaminhados, considerando o grande potencial e a contribuição efetiva de carga de Mato Grosso do Sul. Nossa reivindicação vai bem além de cálculos matemáticos. Estamos falando de um grande potencial de crescimento da melhoria da qualidade de vida do brasileiro, que será direta e indiretamente afetado pela escolha feita aqui em Brasília do traçado da Ferrovia. O Mato Grosso do Sul tem atraído diversos empreendimentos, como as fábricas de fertilizantes de celulose. Além disso, produzimos 10 milhões de toneladas de grãos e mais de 1 bilhão de litros de etanol. Esta produção não pode ser escoada de caminhão. O que queremos é a garantia de infraestrutura logística adequada para impulsionar o crescimento do nosso Estado, do Centro-Oeste e do Brasil. Há muito o que fazer em matéria de transporte ferroviário no país, mas é inegável a importância estratégica que essas ferrovias terão para o país. É por isso que quero lançar aqui o meu apelo ao senhor ministro Paulo Passos dos Transportes e à própria presidente Dilma Rousseff, para que vejam com olhos de estadistas estes projetos. Peço à União que se empenhe na construção dessas ferrovias como prioridade deste governo. Mato Grosso do Sul e o Brasil agradecerão e terão muito a ganhar com elas. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.